Bom dia meus amigos, eu vou ser bem breve nesse vídeo, beleza? Aqui em casa a gente tá fazendo obra, então os pedreiros já chegou, o pedreiro, o servente Eu tô naquela correria aí, mas só pra mostrar pra vocês aí, ó, como é que tá sendo aí Nascimento dos Pintacol é hoje, 17 dias hoje, então até a noite tem nascido todos, com certeza, beleza? Então, branquinha, percebam que ontem eu mostrei pra vocês da chocadeira, não tava assim Tinha nascido um apenas Então passou a noite nascendo, nasceu essa ideia aí, e o dia é hoje, então, com certeza Finaliza-se aí a incubação, fechando 17 dias de incubação dos ovos da Codônia Bom dia pra Geraldo e Azee, quem não for inscrito aproveita e se inscreve Quem for deixa o like e compartilha com os amigos aí, que eu daqui só agradeço Isso aí fortalece o nosso canal, beleza? Bom dia pra Geraldo e Azee, fui galera, até outra hora